Esta epístola foi endereçada a Tito quando ele estava envolvido no ministério aos cristãos de Creta. Nós não sabemos muito sobre Tito, mas o que sabemos é que ele era um filho espiritual do apóstolo Paulo. Nesta epístola pastoral, o interesse de Paulo é orientar Tito a fortalecer os recém-convertidos cristãos de Creta na verdadeira fé e na verdadeira vida cristã. Assim, a epístola é bastante prática. Paulo aconselha a organização da igreja mais completa e formal e orienta Tito a respeito das qualificações para os anciãos da igreja. Ele fala da reputação dos cretenses, ele também fala da falsidade e da preguiça e sugere que os cristãos ali tinham sido perturbados por legalistas judeus. No capítulo 1, o apóstolo Paulo fala do papel dos anciãos ou presbíteros da igreja, ou digamos assim, das características. Paulo também alerta Tito sobre os legalistas, aqueles que viviam apenas em função da lei. Depois da saudação, nos versos 5 a 9, Tito é instruído a como lidar com os líderes em sua igreja. Agora a pergunta é a seguinte, quais os deveres ou características dos líderes ou anciãos? Então vamos lá. Um ancião deve ser imaculado e irrepreensível. Além disso, deve ter apenas uma esposa e ser fiel a ela. Um ancião não deve ser irascível nem arrogante. E tem mais, um ancião não deve ser dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso. Também lemos que o ancião deve ser hospitaleiro, amigo do bem. Tem mais, deve ter domínio próprio, ser justo e santo. E tem mais uma característica que é importante. Um ancião deve ser apto a usar a doutrina para incentivar o sincero e rejeitar o dissimulado. Tito também é instruído a lidar com os legalistas da igreja. Paulo diz que os legalistas são rebeldes, enganadores, pervertem famílias inteiras, são gananciosos, são mentirosos, são preguiçosos. Seu modo de agir contradiz completamente o seu discurso. Paulo também diz que essas pessoas enxergam tudo com malícia. Essas pessoas devem ser completamente silenciadas e devem ser repreendidas publicamente. A longa e exigente lista de qualificação para os líderes da igreja deixa evidente uma ideia muito importante. Liderar a igreja de Cristo não é brincadeira, não é para qualquer um. Por isso, se você é líder da igreja, que Deus abençoe você nesta sagrada tarefa. E se você não é líder, por favor, ore pela liderança da sua igreja. Que o Senhor abençoe você. O Senhor abençoe você.